A gente tem um outro assunto grave agora para trazer aqui para a gente que acompanha o Balanço Geral. Uma adolescente denunciou um assédio sofrido numa escola estadual de Joinville. Isso aconteceu há mais ou menos dois meses, viu? Mas começou a repercutir apenas nesta semana. A menina relata, viu, para a nossa equipe o comportamento inadequado e abusivo de um professor de ensino religioso. O caso foi investigado pela polícia. Aí ele passou a mão na minha costa e foi descer na mão. O relato é de uma adolescente de 13 anos, suposta vítima de assédio sexual dentro da sala de aula. O abuso teria ocorrido no final de maio, nesta escola estadual na região de Pirabeiraba. Os momentos de pavor ainda estão na memória da adolescente que só denunciou o caso porque foi incentivada por amigos que presenciaram a cena. A gente estava no meio da sala de aula, fui lá ajudar ele a fazer a chamada e quando acabou eu falei, acabou professor, a chamada acabou. Aí ele falou, tá bom então minha lindinha, porque ele me chamava de minha lindinha, meu amor, essas coisas. Aí ele passou a mão na minha costa e foi descer na mão. Aí eu falei, tá bom então, e fiz uma cara de assustada e saí correndo. Aí no recreio vieram os amigos e me falaram que isso é assédio e que era pra mim na diretoria e que eles iam comigo. Aí eu fui toda na diretoria, mas eu já estava nervosa, essas coisas. A mãe da jovem foi chamada na escola no dia do assédio. Registrou um boletim de ocorrência contra o professor de ensino religioso, suspeito de cometer o abuso. Foi assustador porque eu não sabia o que se tratava, minha filha nunca deu problema. Quando eu entrei pra dentro da escola, já me levaram direto pra diretoria e lá estava minha filha, a diretora, minha filha aos prantos, né, me contou o que estava acontecendo, né, que o professor tinha passado a mão nas partes dela e já, antes disso, né, já tinha o indício de que ele já tinha dado até chocolate e não só pra minha filha, pra outros alunos ali dentro. Segundo a gerência de educação de Joinville, o professor de ensino religioso foi admitido na rede estadual em 2020. Este é o terceiro ano de estágio probatório dele, o período de avaliação para conseguir a estabilidade no serviço público. De acordo com a vítima, o docente já apresentava comportamentos estranhos com ela e as colegas. Ele me dava chocolate pra mim, não só pra mim, mas pra outras meninas também, não só da minha sala, da escola, né, e ele chamava as meninas de meu amor, minha lindinha, dava beijo, passava a mão na cabeça, essas coisas, e uma vez eu encontrei ele ali no mercado e aí ele deu a entender pra mim que ele queria me dar uma carona, pois ele perguntou onde eu morava. A família diz que a jovem não recebeu acompanhamento psicológico desde o dia do fato e pede justiça. A menina, que estuda no oitavo ano do ensino fundamental, está há meses sem ir para a escola, porque sente medo e vergonha de voltar para a sala de aula. O caso tomou maior proporção nesta semana, quando a mãe decidiu narrar o acontecido na internet. O conteúdo teve centenas de compartilhamentos. Eu espero que seja resolvido, né, porque não é só minha filha que estuda lá. Tem outras meninas também. Tem outros casos que eu dei a sequência, mas teve mais que não deu sequência também, entendeu? E às vezes nem sabem também do acontecido, mas ali a gente já ficou sabendo que teve mais crianças falando do mesmo comportamento dele. O professor, que é casado e tem filhos, trabalhou na escola normalmente desde maio, mas não compareceu à escola nesta terça-feira, um dia após a repercussão do caso na internet. Por nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que tomou conhecimento do caso ainda em maio e que um processo administrativo foi aberto para investigar a denúncia de assédio. A Secretaria também afastou o professor para que a estudante possa retornar às atividades em insegurança a partir desta quarta. A Polícia Civil investiga o abuso, mas o delegado não repassou informações porque o caso segue em sigilo. Assunto delicado. Triste e lamentável a gente ver uma nota da Secretaria dizendo que em maio teve conhecimento da situação e de lá para cá está realizando esse processo, instaurou esse processo administrativo. Triste porque já se passaram alguns meses, cadê o acompanhamento psicológico dessa aluna e por isso que eu disse que é delicado, envolve também um profissional da educação e essa conduta. Ou seja, tudo precisa ser apurado, tudo precisa vir à tona e resolvido para a conduta dessa menina e de outras alunas. A gente acompanhando a reportagem pode parecer algo, ah, mas é muito genérico, ah, mas é muito aberto. Porque tem gente que acaba pensando isso também. Mas só o que essa menina passou e o que essa mãe também ao ouvir passou e por isso vir a público, vir tornar isso na internet, olha como repercute uma situação dessa para ter essa angústia e estar vivendo com a menina. Isso sim pode ser um trauma para o resto da vida, por mais genérico que algumas pessoas possam achar. Então, realmente é um caso que a gente quer saber o resultado, a gente quer saber o que deu, o que aconteceu e por isso que a gente vai estar acompanhando bem de perto e por ser tão delicado como é. Envolve uma palavra só, que é apuração. Precisa ser apurado.